Ele tem um negócio de limão. Ah, é? É. Ai, meu Deus. Deixa eu ler sua mão. Vamos ver, vamos ver. Mas é verdade, gente. Ai, não pega muito assim. Não pega muito assim que já começa a ficar... Calma, calma. Aí, mão lisinha. Já fez crescer muita coisa nessa mão. Essa mão já pegou muita coisa, né, filha? Já. Muita vara. Muita vara. Essa mão já pegou o quê? Muita vara. Varas tributárias. Grandes e pequenas, hein? Engraçado. Coisas que eram curtas começaram a ficar grandes. É isso? Isso acontece muitas vezes. Não, a maioria das vezes. Eu vejo leite derramado. Não! Muito leite derramado, muito. Na cara e na... Tudo. Eu vejo penetrando em várias cavernas. Dedos vão entrando em cavernas. Isso, entre tudo. Continua, continua que tá ficando bom. E às vezes, mão fecha e mão abre. Mão fecha e mão abre. De repente aparece uma cabeça vermelha no meio da mão. Não sei se é uma goiaba. Muitas cabeças vermelhas. Muitas cabeças. Cabeçinha a cabeção. Cogumelos. Cogumelos assim, goiabas aparecendo. E umas ficam rindo. Eu tenho umas rindo. Agora eu tô vendo uma bem pequenininha, bem amassada, que você tá fazendo de tudo, assim apertando. Isso. Pra que ela... E eu sinto que você deu uma apertada e falou assim, ó. Vou levar você pra minha boquinha. Acontece. Acontece muito. Essa boquinha é um sucesso. Acontece que você é uma mulher que tem um futuro brilhante. Tenho, graças a Deus. Você tem passado muita pulmada. Eu tô vendo que você tá passando muita pulmada. 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 É, pulmada e tal. Não tô entendendo essa pulmada. Não sei se é muita caminhada que você tá fazendo. Muito alongamento. Isso, muito. Muito alongamento. Mas é cada vez mais pulmada. Mais pulmada. Eu vejo também K-Y. Muitos K-Y nessa mão assim patinada. Adoro. Pra abrir caminhos, né? Pra ajudar na questão da vara. Isso. Pra vara entrar com mais. E tô vendo aqui, essa frase é do Luiz França, que quando a estrada está com um sinal vermelho, os guerreiros pegam a estrada de barro. Isso é verdade? Conta. Na verdade, eu inicio praticamente com a estrada de barro. Já conta?